Que bom que você chegou aqui, era você mesmo que eu estava procurando e Deus me disse que você ia entrar nessa revelação, algumas pessoas ignoraram essa mensagem, o inimigo conseguiu distraí-las e roubar a atenção, mas o Senhor disse, ela vai ficar filho, confia porque ela precisa me ouvir com ela, eu vou falar, aleluia, hoje é terça-feira, salva já esse vídeo antes de qualquer coisa, hoje é terça-feira 17 de outubro, dia que Deus está falando contigo, salva o vídeo, depois que você salvar o vídeo, vamos fazer por etapas para que você não se perca, coloque o teu nome nos comentários que eu vou orar por você e vou declarar essa revelação de Deus na tua vida, tem duas coisas que Deus vai realizar na tua vida agora nos próximos dias do mês de outubro e você precisa estar preparado, escuta, salva o vídeo, coloque o seu nome nos comentários que eu vou orar declarando e confirmando essa revelação de Deus na tua vida, aproveite mais abaixo no coração, fortaleça o profeta dando um coração para me ajudar, e se você tiver fé, coragem, faça um voto e Deus honrará, dando uma estrela e um mimo para abençoar, eu estava te esperando aqui já alguns minutos porque é contigo que Deus marcou o encontro na data de hoje, terça-feira 17 de outubro, o dia que o Senhor fala com uma pessoa que tem muita fé no coração, eu vejo duas situações, dois acontecimentos que trarão para você, assim uma mudança muito grande na tua vida agora no mês de outubro, o primeiro é você se desvinculando, eu vejo Deus filtrando as tuas amizades, escuta com muita atenção, porque tem algumas pessoas que fazem parte da tua vida hoje, que amanhã não farão mais parte, o Senhor está dizendo é necessário, porque são pessoas que não estão mais prontas ou aptas, preparadas para alcançar ou caminhar com você para um novo nível que Deus tem para tua vida, foram pessoas que no início da trajetória até tinham bons pensamentos, tinham a mesma comunhão, tinham a mesma intenção, mas ao longo do tempo essas pessoas elas se perderam, e o Senhor está dizendo que não é mais para você andar com elas, então eu vejo sim uma reciclagem, eu vejo uma limpeza de Deus muito grande no rodo das tuas amizades, mas eu vejo também Deus preparando para você uma oportunidade, como se fosse uma vaga de emprego, uma oportunidade muito boa em uma outra cidade, essa vaga trará para você uma nova etapa na tua vida, você terá desafios com toda certeza, mas haverá sucesso e êxito em todos eles, o Senhor segura nas tuas mãos, caminha contigo, te diz não se preocupe, não se assuste e não se atemore, não se aterrorize, porque eu sou Deus quem vou contigo, vou na tua frente, vou abrindo caminho, vou quebrando as correntes, eu vou tirando os espinhos, eu vou ordenando os meus ânsios para contigo lutar, aleluia, essa nova etapa da tua vida será marcada por desafios, mas por superação, porque o Senhor estará contigo, você vai trabalhar em um outro lugar, em uma outra região, e lá você vai crescer como nunca antes para a glória de Deus, porque é o propósito de Deus te levar para esse lugar, cuidar de você, te enriquecer, te abençoar e mostrar que Ele é Deus na tua vida.